Natália Mendonça me chamando agora no Balanço Geral, morador de rua foi preso depois de agredir um pintor utilizando ali um facão. A Natália vai trazer as informações. Natália, boa tarde pra você novamente. Oi, Aloares. Então, a gente continua aqui no 38º Batalhão, segundo o Tenente Tiago Gomes está aqui com a gente de novo pra falar dessa ocorrência. Tenente, isso também aconteceu ontem em região aqui do centro, né? Correto. Conforme diretriz do comandante de policiamento da capital, seu coronel Batista e do nosso comandante do 38º Batalhão, coronel Palio, as equipes do 38º tem feito patrulhamento, reforçado esse patrulhamento na região central da cidade, visando coibir pequenos crimes e outros diversos, principalmente aqueles causados por moradores de rua. Ontem, uma equipe em patrulhamento pela região central da cidade, mais precisamente pela Avenida Paranaíba, né? Essa equipe deparou com uma situação de vías de fato, onde um indivíduo de sexo masculino, com a barra de ferro, estaria agredindo um outro. Os dois moradores de rua, porque a informação que a gente tem até então é que um deles seria um pintor, essa vítima, ou também é morador de rua. Qual a situação desses dois? Na verdade, lá era uma situação de vías de fato. O pintor, na verdade, ele foi preso como autor, né? Segundo narra as testemunhas e os próprios policiais estiveram no local, os dois estavam fazendo ingerimento de bebida alcoólica, teve uma discussão. O morador de rua, que no caso foi o que ficou mais lesionado, estava portando um facão, foi para cima do pintor. O pintor pegou uma barra de ferro e golpeou. Ele acertou ele na cabeça, causando um corte profundo, quebrou o maxilar e também quatro dedos da mão. Bom, algum deles já tinha passagem pela polícia, alguma coisa nesse sentido? A vítima, no caso do morador de rua, já foi abordada por policiais por mais de 20 vezes. O autor não tinha passagem. O motivo dessa briga? Só o motivo fútil mesmo, né? Breve discussão ali que acabou ocasionando isso. Por causa de bebida, infelizmente, esse é um cenário comum para vocês aqui nessa região do centro, né? Sim, mas demonstra o comprometimento também dos nossos policiais, né? Que estão patrulhando, estão atentos, né? Para poder coibir qualquer crime, principalmente no que envolve essa situação de moradores de rua, que além de ser um problema da polícia militar, também é um problema social. Com certeza. Obrigada, Vitor Nente, pelas informações. Oloares, eu volto com você. É aquela história, né, Natália? Não tem ninguém fazendo nada para resolver o problema desses moradores de rua, que estão virando o quê? Problemas de segurança pública. Agora, o grande problema, gente, que aqui em Goiás, a gente não sabe sequer quantos eles são. Não existe nenhum levantamento feito pelo poder público para saber quantos eles são, de onde eles vieram, o que estão fazendo nas ruas, na verdade. Ou seja, não existe nem um diagnóstico sobre quem são essas pessoas, quanto mais o que fazer com elas. Obrigado, Natália. Obrigado aí. Aí sobra para a polícia apagar o incêndio, né? Ou seja, quando tudo dá errado, chama o 190, chama a polícia para resolver.